Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, como vocês já viram aí no título, eu vou mostrar pra vocês a minha caixinha organizadora, tá? O que tem dentro da minha caixinha, tudo que eu coloco na minha caixinha. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, já vai... Gostosinho aí pra preta, tá bom? Então, me acompanha também aqui. E vamos lá, tá? Conto com vocês. E aqui, amores, olha como é que fica. Tem esse emaranhado aqui, mas eu sei qual é e pra que serve tudo que contém aqui dentro. Sabe, tipo, esse fio aqui é pra tal coisa, eu sei. Tal carregador é pra tal situação, eu sei. Então, assim, eu tenho que manter a ordem, tá? Tenho que arrumar, tenho que organizar. Aqui tem fone de ouvido, gente, ó. Tem esse daqui. Tem esse fone. Tem esse fone. Tem esse outro aqui também. E aqui, acho que tá carregado. Eu acho que tá carregado. Eu tenho que colocar na bolsa. Tem esse aqui, que é o carregador da minha máquina. Da minha... Câmera. Deixa eu ver aqui. Tem a case. A case do meu celular. Ó, é de vaquinha. Bem fofinha. Aqui tem algumas... Tem esse aqui. Deixa eu ver, meu Deus. Tem parafuso também. Tem esse tripé aqui. Ó, foi um dos meus primeiros tripé. Ele é muito bom. Só não é bonito, sabe? Mas ele é bom. Ele é muito bom. É que você encaixa o... O suporte... É maravilhoso mesmo. Aqui tem meu carregador portátil. Gente... Tem até... O negocinho aqui do vinho, gente. De vinho. Tirado aqui de dentro. Que aí já é demais, né? Aqui eu tenho... Eu tenho que ir em algum momento. É que é muito bom, sabe? Aqui também. Pau de selfie. Já gravei muitos conteúdos aqui com ele. Mostro aqui para vocês também. Então, meus amores. Eu, como eu havia falado com vocês, né? Eu comprei essa caixinha para poder guardar as coisas, né? Só que assim, não ficar tão desorganizado. Como eu não tinha espaço para poder colocar aqui um armário, alguma coisa assim. Eu coloquei, né? Essa prateleira. Eu pretendo futuramente instalar um nicho aqui. Porque no caso eu vou ter duas repartições, tá? Vou ter a parte de cima e vou ter o meio do nicho. Não sei se eu vou fechar esse nicho. Ou se eu vou deixar ele aberto. Mas assim, super indico, tá? Para vocês colocarem na casa de vocês. Uma caixinha dessa, gente, ó. É muito, muito prático. Para você que tem filho, né? Tem filho pequeno. Que tem muitos brinquedinhos, tipo carrinhos, essas coisas. E você não tem, tipo, um armário adequado, né? Porque tem uns armários para poder colocar. Então, a criança usa muito. Porque não adianta você ter a prateleira ali. E a criança está o tempo todo pegando, o tempo todo mexendo. Muitas vezes a criança não tem paciência, né? De, como é que se diz? De guardar novamente, de arrumar. E você também não tem tempo, né, gente? Porque hoje em dia a nossa vida está ultra, mega corrida. Eu aqui mesmo é muita coisa. É muito trabalho. É muita correria. Vida adulta, gente, né? Tem que ser coisas práticas em nossas vidas. Tem que ser tudo muito prático. Então, eu sempre peço a vocês que assistam o vídeo todo. E aí, parece que eu tô pegando o vídeo todozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho потерãozinhozinhozinhozinho